5 de julho de 2019, data para se comemorar o Jantar dos Panificadores que acontece aqui em São Paulo, no Bifê Torres. Muita união, confraternização, diversão, com autoridades e muito mais. Você confere agora na TV São Papão. Hoje realmente é o dia certo da comemoração do Panificador, dia 5 de julho, onde é que se comemora também o dia da Padroeira, na nossa Rainha Santa Isabel. Então, um dia de festa, um dia que esteve chuvoso, e você viu, para a gente comemorar o nosso dia, parou de chover, vai ser uma noite maravilhosa, com uma atração muito boa da banda, muitas coisas para a gente fazer ainda durante essa noite, homenagens a serem concedidas, etc. É um dia de congreçamento entre o Panificador, as empresas e os nossos amigos. Sim, para nós é um orgulho muito grande, é mais um ano que se passa, um ano muito difícil de passagem, a crise do país, a situação do país. Uma graça a Deus, mais um evento, e esperamos receber o Panificador de Braços Abertos. Eu acho que você participar desse evento aqui, que hoje também já é o compromisso do prefeito da cidade estar aqui presente, eu acho que a presença, a importância que a panificação, que o Sindipan tem para a cidade de São Paulo. A panificação merece, é um carinho especial. Onde eu estivesse, estaria aqui para poder representar o apoio que a gente dá à panificação, através do Antero, dar um abraço a todos os panificadores. Festa e alegria com o pão todo dia. Festa e alegria com o pão todo dia. Demorou uma semana para a gente poder produzir os pães, nós focamos nos pães rústicos, para poder decorar toda a mesa, e trazer um pouquinho de toda a dedicação dos técnicos, e o que é feito dentro da nossa escola IDPC. Esse evento para a gente é muito estratégico, porque nós temos realmente grandes parcerias com as padarias do estado de São Paulo, então, assim, é o terceiro ano que a gente participa, e eu acho que é um grande evento, um evento que marca realmente o setor. Para nós da FENSA é muito importante estar participando de um evento como esse, né? E sim, estretar relacionamento, parceria, e vocês, purificadores, podem contar com a gente no que precisar. A gente está presente, eu diria para você, na maior parte das padarias hoje, entregando qualidade, entregando prestação de serviços na parte técnica, temos uma equipe de venda bastante experiente, especializada no setor, e a gente tem uma satisfação muito grande de fazer o trabalho que a gente faz hoje com todas as padarias aqui em São Paulo. E para nós, o Moinho Pacífico, estarmos presente nesse evento é sempre muito representativo. Sem a padaria, sem a padaria nós não seríamos ninguém. É fundamental, né? Contar com o nosso panificador. Nós sabemos que a maior parte do nosso negócio vem do panificador. Nós trabalhamos arduamente em prol da panificação. Então, hoje sempre será uma grande importância para o nosso setor moageiro. É esse estreitamento de relacionamento junto com os donos das padarias e tudo mais. Que bom estar aqui exatamente todos os anos para estreitar cada vez mais, mostrar a força que nós temos e que eles podem contar com a gente sempre. A empresa realmente é um momento muito especial. O dia do panificador para a empresa é muito importante. Por isso a nossa participação, a nossa presença, sempre próxima ao nosso usuário, ao nosso profissional, com muito carinho, respeito e compartilhando conhecimento. Esse evento para nós é importante porque a gente estreita o laço que a gente tem com o panificador. Então, não é só o dia a dia. Aqui a gente confraterniza, encontra com pessoas que a gente não vê há muito tempo e aproveita a festa que é muito boa, por sinal. É uma festa muito bonita, uma homenagem muito bonita a esse profissional, o panificador, que é tão importante para a cidade, tão importante para o país. E a Eurora está inserida nesse contexto. Para nós, a panificadora é um dos nossos canais de venda mais importantes, onde ele transforma o nosso produto em algo diferenciado, em algo de experiência. Então, a gente quer sempre estar muito próximo do sindicato e, quem sabe, muitos e muitos anos participar dessa festa. E aí 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 Prefeito, uma grande satisfação, muito obrigado por o senhor ter vindo prestigiar o dia maior da nossa categoria, que é o dia do panificador, e hoje também celebramos o dia da nossa padroeira, Rainha Santa Isabel. E olha, e o senhor faça, siga os passos do seu avô, que sempre dizia, eu vou todo dia visitar uma padaria, tomar um cafezinho, comer um loja, etc. Agradecer o convite para poder estar aqui hoje. Alguns dias atrás, o Antero esteve lá comigo e me disse, olha, você ia no jantar quando era deputado estadual, agora precisa ir como prefeito da cidade de São Paulo. Foi lá puxar a minha orelha e aqui eu estou para trazer o meu abraço, quer dizer que é uma alegria poder voltar aqui. É um evento mais que já tradicional, no calendário da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade vocacionada à economia criativa, do qual a gastronomia é um dos principais geradores de emprego e renda. A gente vem aqui não apenas para comer um pouco de pão, mas acima de tudo para agradecer o investimento que todo o setor faz na cidade, acreditando na cidade, gerando emprego na cidade. É por isso que a gente vem aqui trazer o nosso abraço, o meu e de toda a população da cidade de São Paulo. E sem dúvida, presidente, ter o apoio do prefeito para confraternizar numa data como essa é mais do que especial, né? Sem dúvida, é uma grande satisfação podermos receber o nosso prefeito, o nosso alcaide, autoridade maior da nossa cidade de São Paulo, aqui na nossa festa. Ele que é neto de uma pessoa que já gostava também dos panificadores das padarias e ele além de gostar dos panificadores das padarias, gosta muito da nossa colônia. Então é uma grande satisfação receber o nosso prefeito no dia de hoje aqui. E aí E aí Eu queria muito para falar, Mas é, hoje é dia de festa, é dia de celebrar, é dia de comemorar, então vamos falar o menos possível. Dizer só o seguinte, as nossas entidades continuam trabalhando firme e forte para que a panificação de São Paulo seja a melhor panificação brasileira e a melhor panificação a nível mundial. Vou terminar o meu discurso com uma frase do meu guru Aquele grande discurso de João Borralho Não espere que os outros façam Faça você mesmo Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar eu queria parabenizar o panificador por esse dia que é o dia do panificador É um dia muito importante para a cidade de São Paulo que é um dia que é um dia que a gente comemora a panificação de São Paulo Então até, parabéns, estarei junto com vocês sempre por essa brilhante, por esse brilhante sindicato e por essa belíssima festa que estamos todos nós curtindo no dia de hoje Eu muito obrigado pelo convite Dizer que a nossa festa é aberta Obrigado de gente, meu prefeito São Paulo esteve aqui pelo qual a nossa brilhante festa dando prestígio ao setor O setor é importante por causa do pequeno gás que ficou nosso em cada dia sem tudo o tema Aí quase tem toda a limitação do dia Mas antes de tomar o café, com pão e manteiga você já aumentou a sua invenção e até a próxima e até a próxima e até a próxima Como a gente previa mais uma festa maravilhosa onde é que todo mundo se divertiu bastante bagunça mas também bastante confraternização entre as pessoas e isso é muito bom Com certeza e é o som da banda Gostoso Veneno que a gente encerra esse evento mais um evento do Jantar dos Panificadores 2019 um grande beijo um grande beijo a gente se vê por aí Jantar dos Panificadores Jantar dos Panificadores Jantar dos Panificadores Jantar dos Panificadores e aí